Fala pessoal do EVO, aqui é o André Dau, de Goiânia, Goiás Bom, eu tô aqui com o meu rádio aqui, o Turnigin 9x Que chegou essa semana agora pra mim Que tá chegando agora as coisas pra eu começar no aeromodelismo Já chegou o motor, chegou o rádio, pedi um receptor extra, dois servos extras Que eu posso usar até como flaps no meu Bixler 2 Um sensor de bateria ali, um alarme, algumas hélices E só, por enquanto que chegou foi isso E ontem eu tava, assim, o rádio de um aeromodelo é muito, muito diferente de um, do automodelo Que eu já ando com o automodelo, tá até ali E ontem eu testando ele, os servos não param direito no centro, eles tão tremendo E não entendi bem o que tá acontecendo Não entendo de rádio De rádio frequência, na verdade, eu não entendo quase nada E hoje é terça, ainda falta muito pra chegar no fim de semana Muito não, tá O tempo passa rápido, mas Fim de semana eu vou levar pros colegas lá que voam no Paço Municipal Pra ver o que eles tem a dizer Mas decidi fazer esse vídeo aqui pra eu mostrar pra vocês É, o receptor tá aqui Um deles já veio bindado com rádio O outro eu fiz o bind Bem simples 30 segundos, tá pronto Só ligar esse Esse plugzinho aqui no lugar certinho indicado E fazer o procedimento E eu testei com ambos os receptores E tá acontecendo a mesma coisa Que eu vou mostrar aqui pra vocês Tá aqui o rádio Vou ligar ele Tá ligado Eu tô com a lanterna aqui Caso precise visualizar melhor E aqui eu vou ligar a bateria agora E o servo no receptor Só que aí pra fazer isso eu vou Eu tô filmando com o tablet Eu vou prender ele aqui Vou ficar com as mãos livres e Conseguir fazer Vou ligar o O servo aqui no canal Canal 1 Nem lembro Agora que o canal 1 é Servo ligado Agora vou ligar aqui a bateria Ó Tá aqui o servo Vamos ver O que que me... Ó aqui No caso aqui é o alerón Canal 1 Bom, parece que o... O bracinho aqui não tá no meio Deixa eu tentar botar no meio Ó Tá que vibra essa porcaria Bom, o dente mais próximo aqui Que encaixa no meio É esse aqui Só que mesmo assim ele fica Um pouco desalinhado Então aqui, ó Vou mexer aqui no... No alerón Ó Agora o centro, ó Tá vibrando Parou Ó Voltou Parou Aqui Se eu tentar forçar ele Bom Ele faz tudo vibrando Parece um samba Do servo doido Ó o barulho Bom Então é isso aí Pra... Não ter dúvida Que esse pack aqui Eu medi a voltagem dele No carregador Ele tá com exatos 6.1 volts Não sei se é um pouco acima Do que o servo trabalha Mas até que no... No receptor Fala que ele trabalha Até com 6.5 Não dá pra ver aqui Porque tá... Às vezes se eu botar a luz aqui Não dá pra ver Olha 4.5 A 6.5 No caso do receptor, né Mas o servo Eu não sei que voltagem Que ele trabalha Às vezes pode estar trabalhando Acima da voltagem Aliás Eu acho que é isso Ele até esquentou um pouco Só nessas mexidas aqui Bom, vou até tirar então Pra não correr o risco de queimar Então é isso aí Vou postar o vídeo pra vocês aí Ver o que que pode ser Uma coisa aqui do rádio Que eu não consegui entender É o seguinte Ali tá modo 1 Só que o meu... O meu... O modo do meu rádio é o 2 Né E o próprio manual fala Que pra configurar isso aqui Deixa eu ver se eu consigo segurar aqui De um jeito O próprio manual do rádio fala O próprio manual do rádio fala que Pra configurar isso aqui Basta vir aqui ó Menu System Stick Set Aqui Já tá modo 2 Vou escolher aqui menu Throttle Reverse Não tem nenhuma tecla que faz nada aqui Que muda Se eu segurar o menu Não acontece nada Uma coisa é apertar o... E pronto Até vejo aqui Selecionei e saio Tá lá Modo 1 ainda Não sei como é que... Como é que eu configurei isso Bom, então é isso O vídeo já ficou grande demais Tem 8 mais de 8 minutos E é isso aí Um abraço a todos E... Boa quarta-feira